Costelinha, costela ripa, tá vendo aí, costela ripa que eles falam E põe ela na pressão, coloquei meio copo de óleo, meio copo de água E coloquei o tempero, joguei a mandioca por cima, mexi tudinho Larguei no couro por 25 minutos, até que a água secou, ficou só o óleo Aí a carne fica bem tostadinha, tá vendo, a costela, tá vendo E aqui a mandioca, como é que a mandioca fica? Gente, se vocês fazerem, vocês vão amar, mas fica muito gostoso E aqui tá eu, ó, eu mesmo, tá? E aqui, se vocês fazerem, vocês vão amar, fica muito saboroso mesmo Como a minha esposa tá de neném, tá de resguarda, aí eu faço almoço, né? Quando a minha filha não faz, eu faço Aí, ó, aqui é só arroz, seijão, arroz temperado, salada E aí, tá no meu canal YouTube aí, gente Quem gostou da minha consciência aí, ajudar a esposa Deixa aquele inscrito, eu tenho certeza que vocês vão deixar aquele inscrito aí no meu canal Eu sei que vocês vão gostar pela minha atitude, tá? Tenho certeza que vocês vão amar E a minha receita aí, eu falei no vídeo, como é que faz a costela com mandioca, ó Fica muito boa e saborosa a costela e a mandioca Tá vendo? Não precisa nem de feijão, só arroz com essa mandioquinha e a costelinha vai, já vai bem, né? Mas deixa aí seus inscritos no meu canal, por gentileza, beleza? Obrigado a todos 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 Obrigado a todos